A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Abreu! Abreu! Inga! 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 Next! Mr. Adelabranyo, The trippie, Trippie, Moaclosta! Abreu! 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 Next! Mr. Drogger, E aí, gente. A gente não Gunnar. A gente não noscanou, sabe ai? Não, não? Vamos dar um lugar. Olha! Vamos lá. Para nós não temos. A gente não é grande. A gente não vê aí. A gente não vê a gente. Ninguém canta. A gente não vê. Não devem ter filhinho. Simples para a gente. O que não é a gente? A gente não vê pular. Não está, não está. Lhe está noётся. A gente está no meio. Você está no meio? Não está caso a gente. Não está nesse momento. Esperem que o Bartir Garcia! O Bartir Garcia é o Alianja para o Alianja. Estão no voto? Está no voto! Está no voto! Estão no voto. Estão no voto! Está no voto! Ex, Mr. Evo Boto. 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 . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.